No mundo atual, você tem que sempre se especializar. Os escritórios estão demandando isso, os próprios tribunais. Estudar com grandes autoridades, que são inclusive grandes doutrinadores do nosso país. Então, o corpo docente do IDP me chamou a atenção pelo fato de poder estudar com grandes juristas do nosso país.